É incrível a nossa história Sem nenhuma prova concreta Só palavras que voam com o vento Imagens que eu guardo na memória Um segredo inviolável De uma paixão inflamável Mais que nunca, nunca incendeia Nem em noite de lua cheia Nem em noite de lua cheia Nem em noite de lua cheia As vezes passo dias inteiros Imaginando e pensando em você E eu fico com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu nem sei Se sofro assim O que eu quero é você pra mim Eu digo sim Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Pode acreditar em mim, você me olha, eu digo sim Mas eu nem sei se sofro assim, o que eu quero é você pra mim Mas eu nem sei o que eu quero é você pra mim Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri